Olá pessoal, tudo bem? Sou o Marinaldo Nogueira do site pagamentosmóveis.net e hoje eu vim trazer um tutorial para vocês de como fazer a alteração do comprovante da Moderninha Pro Lembrando que esse tutorial já contempla também as alterações das informações para a fatura do cartão do cliente Então, você acompanhando esse tutorial você vai ter como fazer a alteração das informações que aparecem no comprovante do cliente e também das informações que vai aparecer na fatura do cartão dele quando chegar na casa dele, certo? Você já pode aproveitar e seguir os 7 passos necessários para fazer a alteração você não vai gastar nem 2 minutos para fazer essa alteração e com isso você vai passar mais transparência para o seu cliente vai evitar que ele não reconheça o pagamento realizado porque ele vai já de cara identificar o nome do local onde ele fez a compra e para tirar a dúvida de pessoas físicas e jurídicas aqui nesse caso especificamente você vai poder fazer alterações do seu nome se você é empresário, você vai poder colocar o nome fantasia ou o nome comercial da sua empresa da forma como ela é conhecida no mercado isso para evitar que o cliente de repente não reconheça o pagamento e não lhe traga transtornos futuros lembrando que essas alterações das informações elas garantem para você mais transparência do ponto de vista comercial você vai se identificar mas também oferece para o cliente mais segurança também ao realizar pagamentos com você uma vez que ele vai poder identificar facilmente o local onde ele efetuou a compra e com isso todos saem ganhando ok? eu espero que você tenha gostado eu vou deixar o link para você acessar o site com o passo a passo e vou deixar também o link do vídeo específico sobre esse tema que eu estou falando nesse vídeo sobre alterações e comprovantes da Moderninha aí quero salientar também que essa alteração ela contempla toda a gama de produtos físicos da PagSeguro UOL então as informações que você vai alterar lá elas vão ficar valendo para a Moderninha Pro Moderninha Wi-Fi para o leitor de cartões mini da PagSeguro e o leitor de tarja as vendas com o aplicativo também que é possível fazer vendas direto com o aplicativo também estarão contempladas nessas alterações então caso você não tenha a Moderninha Pro não comprou ainda a sua Moderninha Pro tenha um outro tipo de leitor essas informações que você vai ter acesso agora ficarão valendo também para esses equipamentos ok? eu espero que você tenha gostado da dica curta o nosso vídeo e assine o canal para poder receber mais atualizações assim que a gente postar novidades eu sou o Marinaldo Nogueira um abraço e tchau tchau